Olá Helper, professor Denis da Helper Engenharia na área e hoje eu trouxe um assunto bacana para tratar com você, hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre funções, o que é uma função, para que serve essa parada e que sentido que é isso tudo. Bom, função é um negocinho que a gente escreve mais ou menos assim, isso aqui é uma função DX, isso aqui está em função DX, isso aqui depende DX, ok? Esse camarada aqui depende desse outro camarada, beleza? Tudo isso aqui, tudo isso aqui depende disso aqui, beleza? Então essa é uma função, F DX igual 2X mais 2, beleza? É uma função que eu inventei, você poderia ter colocado uma função qualquer, você poderia ter aberto um livro de matemática e encontrado uma função lá dentro, ou você pode estar numa aula e o seu professor te dar uma função, então essa função é uma função que eu criei. Belezinha? Ok, o que significa essa nomenclatura, esse paranauê todo que está aqui? Significa o seguinte, que para cada valor que eu der para o meu X, eu vou substituir em todo lugar que tem X e vou descobrir um determinado valor. É como se entrasse um número numa máquina, ela transformasse esse número num outro número. Olha só, F DX igual 2X mais 2, eu vou colocar aqui FD 3, eu vou colocar 3 em todo lugar que tem X, todo, todo, todo lugar, aqui só tem um lugar, só tem X aqui, mas poderia ter em mais lugares, beleza? E aí, 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Eu vou só mudar a cor, vou deixar aqui em azul para bater com o eixo ali, que é X, 3, 3, 3, e o resultado vai ser 8, o 8 eu vou pôr em laranja, beleza? Então, eu coloquei 3, fiz esse cálculo e resultou 8. O que significa isso? Significa que FD 3 é igual a 8. Professor, que FD 3, o que você está falando? Eu estou falando o seguinte, meu parceiro, a gente desenha um negócio desse aqui que a gente chama de plano cartesiano, certo? E um eixo eu represento o X, olha o X, olha o X em azulzinho aqui. O outro eixo eu represento o F de X. E agora eu vou marcar esses pontinhos. Quando o X valeu 3, X valeu 3, meu F de 3 valeu 8. Vai estar desproporcional, tá? Mas não tem problema. F de 3 é igual a 8. Então, aqui é o 8, beleza? Eu preciso colocar desse jeito? Não, eu estou colocando desse jeito só para você se ligar na parada, entendeu? Só para você entender, ó. O 8 nada mais é que o FD 3, certo? É o resultado de eu enfiar o 3 em todo lugar que tem X. Eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído, beleza? Ok, vou falar mais um número. FD1. O que é que eu vou fazer com esse 1? Substituo 1 em todo lugar que tem X. Isso, é isso que você vai fazer. Substituo em todo lugar que tem X. Aqui só tem um lugar, mas poderia ter mais. Beleza? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu venho aqui e marco. Marco. Quando o X valer 1, meu F de 1 vale 3. Marquei aqui o pontinho, esqueci de marcar. Beleza? Beleza? Gráfico mal. Está muito desproporcional esse gráfico. Vamos puxar mais para cá. Isso. Agora vai ficar mais proporcional. Beleza. Ok. Primeira coisa. Primeira coisa. Você concorda que eu poderia ter falado F de 5, F de 0,2, F de 0,3? Você poderia ter escolhido qualquer número para eu colocar no X e eu vou colocando esses números ou fazendo conta e vou marcando o pontinho. Marca um pontinho. F de 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2, 2,5, 2,8, 2,9. Concorda? E aí eu vou pintando um pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho e isso daqui vai sair o desenho de uma reta. Ah, professor. Então a reta não surge do nada? Não! Nada surge do nada. 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 Absolutamente nada surge do nada. A reta nada mais é que um monte de pontinho colado um do lado do outro. Entendeu? Entendeu? Eu venho aqui e falo F de 3,1, pinto. F de 3,2, pinto. F de 1,1, pinto. F de 1,1, pinto, 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 pinto. E todo pintado sai esse desenho. Sacou? Sacou? Então os gráficos, todos os gráficos, eles não surgem de nada. Eles são um monte de pontinho pintado um do lado do outro. Ok? Ah, professor. Mas como eu sei que eu tenho que pintar o pontinho? Não, não é sei que tem que pintar. Essa função eu sei, eu já sei que ela é uma função de primeiro grau, que ela vai ser o desenho de uma reta crescendo para cima. Eu pintei dois pontos e depois eu desliguei os dois pontos para vocês saberem. Depois a gente vai ver os tipos de funções e vocês vão conhecer os tipos de funções. Mas não é que, ah, eu tenho que pintar um ponto ou pintar outro. Não, ela sai esse desenho. A gente já sabe. Se você começar a pintar, você vai saber como vai sair esse desenho, tá? Outra coisa. Eu escolhi esses dois pontos aleatoriamente para mostrar para você. Ah, professor, sempre tem que ser o 1, sempre tem que ser o 3? Não, não, não é isso. Eu escolhi pontos aleatórios. Beleza? Para que você entenda. Agora, eu poderia fazer uma pergunta para você assim, ó. Qual é o f de 10? O que você vai fazer? Colocar 10 em todo lugar que tem x e fazer a conta. É isso que significa. Qual é o f de 5? Coloca 5 onde tem x e faz a conta. É isso que significa. Beleza? Ok. Tá, além disso, o que nós precisamos saber para começar a entender a função? Uma coisa importante. Quando eu escolhi esses números, eu escolhi dois números qualquer, certo? Eu poderia ter pedido para você escolher. Escolhe um número aí. 7. Beleza. Ia enfiar aqui no x e ia fazer a conta. Um outro número. 12. 12. Enfiar aqui e fazer a conta. Você concorda que esse número varia? Concorda? Ele varia. Só que ele varia por conta própria. Você que escolheu qualquer número, concorda? Você que escolheu qualquer número. Por isso, esse camarada aqui, a gente chama de variável. Opa! Esse aqui é o independente. Certo? O meu x aqui, em azul. É a minha variável independente. Ele varia, mas ele não depende de ninguém. Você escolhe o x que você quiser. 2, 4, 6, 8, 10. Certo? E o f de x? O f de x também varia. Porque ora ele foi 8, ora ele foi 3. Depende do valor do meu x, certo? Olha só. Depende do valor do meu x. Por isso, ele é uma variável de dependente. Ele depende do valor do x. Ele não é independente. É igual o filho e o pai em casa. Filho e pai, né? Filho, pai, mãe, família. Família, certo? Olha como funciona uma família. É variável. A mãe pode acordar brava, pode acordar feliz, pode acordar emburrada. O pai pode estar bravo, pode estar alegre, certo? Se a mãe brigou com ele e tudo mais. Tem todos esses paranauês, certo? Então, o humor varia. O humor varia. Só que a mãe e o pai... O mãe e o pai não. A mulher, né? A mulher, ela é a única que ela é independente. Ela é independente. O marido, os filhos, todo o restante, eles dependem do humor da mulher, certo? Porque se a mamãe te acordar brava e te acordar te dando bronca pra arrumar a cama, você vai ficar bravo também. Só que você dependeu do humor da mamãe. Entendeu? Entendeu a jogada? Exemplo bosta, né? Mas tudo bem. Então, tá dependendo do humor de mamãe. Se papai ganhar na mega cena, fica felizão, leva você pra comer fora, dá presente, você fica alegre, certo? O seu humor dependeu do humor do papai. Então, você é o dependente. Sacou? Sacou a ideia? Você, o filho, é o dependente. Então, ó. X, variável independente. Mas é uma variável. Ele varia. F de X é uma variável dependente. Porque ele depende do valor do X. Depende do valor que eu tô aqui. Enfio aqui. Vai dar um resultado. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você curtiu essa aula, dá um joinha nesse vídeo. Não esquece de compartilhar com seus colegas. E se você assistiu até aqui, vai lá no Facebook e coloca hashtag euquerofunções. Belezinha? Vai lá na última foto que tiver no Facebook e põe hashtag euquerofunções pra eu colocar mais vídeo pra vocês aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri